Pessoal, eu falei que ia ter sorteio pra vocês quando eu chegasse nos meus 5 mil inscritos. Eu gostaria de agradecer imensamente a todos vocês que se inscreveram no meu canal, todos vocês que veem os meus vídeos, que compartilham, que comentam. E isso, pessoal, é uma coisa que me dá uma força maior pra poder tentar fazer mais vídeos pra vocês. E pra tentar correr atrás de coisas como essas aqui, que são uma vitória. São uma vitória minha, mas também uma vitória de todos vocês que me apoiam. Então eu vou falar pra vocês hoje do sorteio que eu vou fazer do Amazfit Bip. Então se você quer saber como que vai funcionar esse sorteio, se liga no vídeo aí que eu vou falar pra vocês todas as etapas que você vai ter que seguir pra poder ganhar esse Amazfit Bip aqui. Beleza, galera? Eu sou o André Felipe. E como eu falei pra vocês, o vídeo de hoje é um vídeo de agradecimento e é um vídeo de sorteio pra vocês. Eu já havia falado isso aqui no Instagram, quem me segue lá no Instagram já sabe. Então me segue aqui embaixo, arroba FGG André, pra você ficar sabendo das coisas em primeira mão. Esse Amazfit Bip aqui, quem me cedeu gentilmente, e eu tenho que agradecer aqui, de todas as formas que eu puder agradecer, foi a Jaqueline da JTG Electronics. E é uma pessoa que eu devo agradecimento aí até o final. Até quando eu puder tá fazendo vídeos aqui pro YouTube, eu vou tá agradecendo a loja. E eu indico essa loja porque é uma loja de confiança. Então se você quer comprar algum produto, vai aqui na descrição. Tem também número do WhatsApp, se caso vocês queiram tirar alguma dúvida ou alguma coisa assim, pode entrar em contato de vendas, viu galera? Se você tem interesse em comprar ou alguma coisa assim. Se você quer saber a respeito do sorteio, você vai entrar em contato comigo pelo Instagram ou aqui pelos comentários do YouTube, beleza? Eu vou agora tirar o Amazfit Bip aqui da caixa e mostrar pra vocês o que é desse dispositivo aqui. Porque às vezes o pessoal não conhece, não sabe o que é. Então vamos lá. Começando aqui galera, nós temos nesse dispositivo aqui uma bateria de 200 mAh, que aparentemente deve ser uma bateria que dura bastante. O que vem aqui é o Amazfit Bip. Ele tem uma certificação IP68, que é contra mergulhos em até 1,5 m de profundidade por 1 hora. Agora, vou tirar ele da caixa aqui. Aqui é a caixinha do bichinho, bora tirar ele aqui. Galera, olha como que o bichinho é bonito pessoal. Olha como que ele vem interessante aqui na caixinha. Muito bonito mesmo. Aqui ó. A Amazfit Bip pra vocês aí. Vou tirar ele aqui da caixinha. Muito interessante. Caramba, fiquei com vontade de ficar com ele pra mim, hein? Mas vocês tem sorte que eu tenho palavra pessoal. Quando eu falo que eu vou sortear, eu vou sortear mesmo. Aqui ele vem muito bonito mesmo aqui na caixinha, ó. Ó galera, porra. Muito bacana mesmo, ó. Acabamento dele. Então ele é um dispositivo pessoal, que é um dispositivo de traqueamento de exercícios. Quem já viu o vídeo da minha Bibend 3, que eu vou deixar aqui no card linkado aqui, dá uma olhadinha lá. Que é um dispositivo de tracker de exercícios. Você consegue medir batimentos cardíacos, consegue medir exercícios em geral. Eu vou estar testando o dispositivo de maneira geral aí pra vocês. Vou soltar vídeo aí de primeiras impressões. Primeiras impressões não, vou soltar um review pra a pessoa que ganhar o dispositivo aí já saber como que ele vai utilizar, né? De maneira geral. Vamos ver o que que vem mais aqui na caixa dele aqui. O seu cabinho pra carregar. Que é interessante, ó. O carregadorzinho dele, como que é? Tá vendo? Todo emborrachado, bacana pra caramba. Deixar a caixinha aqui de lado. Vou ligar ele aqui rapidinho pra ver como que ele se apresenta. Aqui ele já tá pedindo pra parear com o dispositivo. Depois eu vou tá fazendo o pareamento e vou fazer também as primeiras impressões, entre outras coisas aí, desse dispositivo. Vou fazer também o review. Então se você tá querendo ganhar o Amazfit Bip aí do sorteio dos meus 5 mil inscritos, as etapas vão ser as seguintes. Inscrito no meu canal. Me seguir no Instagram. Seguir a loja JTG Electronics no Instagram também. E comentar na postagem que, essa postagem oficial aqui. Essa foto aqui que vocês estão vendo é a foto oficial. Vai tá lá no meu Instagram. É a primeira postagem do meu Instagram. Talvez ela pode tá lá na sequência. Mas é essa postagem aqui. Você vai entrar nessa postagem e vai comentar. Não é pra responder comentário não. Você vai comentar. O nome de dois amigos. Então tem que ser dois amigos. Não pode ser loja, não pode ser artista, nem nada disso. Então pra participar, recapitulando. Você vai estar inscrito no meu canal. Aqui embaixo. Se inscreve aí. Você vai me seguir no Instagram. Certo? Você vai seguir a loja JTG Electronics no Instagram. E você vai comentar na foto do sorteio. Pode curtir também. Mas comentar na foto do sorteio. Dois amigos. Se você fizer mil comentários. Você vai estar concorrendo com os mil comentários. Só que esses mil comentários tem que ser de pessoas diferentes. Você não pode colocar a mesma pessoa no comentário. Porque o programa que eu vou utilizar pra fazer o sorteio. Ele consegue filtrar esse tipo de coisa aí. Eu vou estar realizando o sorteio do Amazfit Bip em live. No dia 25 de janeiro. Se você tiver interesse em acompanhar o sorteio. Pra você ver se correu tudo certinho. Eu vou fazer em live dia 25 de janeiro. Beleza? Esse sorteio vai ser realizado às 20 horas. Então às 20 horas eu vou abrir live aqui no YouTube. Abrir live lá no Instagram. Daí eu vou realizar o sorteio ao vivo. Vou mostrar pra vocês a tela do meu computador. Na hora que eu estiver realizando o sorteio. Ok? Então se você quiser acompanhar. Já sabe. Dia 25 de janeiro. Às 8 horas da noite. Então pessoal. Basicamente o vídeo de hoje foi esse. Foi um vídeo de agradecimento. Gostaria de agradecer imensamente a todos vocês que confiaram no meu trabalho. Todos vocês que gostam do meu canal. Que compartilham. Que se inscrevem. Que comentam. Tem uma galera que comenta lá no meu Instagram também. Se você tiver alguma dúvida. Pode me chamar lá no Instagram. Que eu respondo na hora. E se você tiver interesse em comprar o Amazfit Bip. Ou qualquer outro dispositivo da linha Xiaomi. Ou dispositivos importados. Entre em contato aí com a JTG Electronics. Que eles vão te atender da melhor forma possível. É isso aí. Muito obrigado. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.